Sua falta e a falta da morte e da esperança Que um dia que roubava o seu carro Deixou uma alebrança E a vida a mesma coisa, muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava Eu quero que entre aquecer E você é medo do que me faltava Ah, ah, ah 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 Sinto a sua falta A falta da morte e da esperança Que um dia que roubava o seu carro Deixou uma alebrança E a vida a mesma coisa, muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Foi muito pouco, quase nada Eu que deixei Algumas roupas perduradas Será que eu sei E você é medo do que me faltava Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor, eu sinto a sua falta E falta a morte e a esperança Que um dia que roubava o seu carro Deixou uma lembrança Amor Ah Amor Aplausos Amor Als O Seg O O O O O .